Não deixa ela sair, né? Sabe, não é? Vai, senta. Senta, senta. Senta, ó. Senta, nega. Senta, senta. Sai, Mopi. Passa. Olha, a chaveu tá tudo doido. Vai. Ai, você pega o cadeado, ó, pra ir, Mopi, aqui em cima de mim. Tira. Não, ela tava achando cadeado, não. Depois eu pego. Então vai pra lá. Irmão, que vai soltar a minha, eu vou choque. Vai pra lá. Irmão, que eu quero tirar ela pra minha cara. Como já sabe. Vai, senta. Joga o negócio feito, bota na boca dele o fono, isso aí. Pra ver se ele pega. Tchau. Tchau.